Funcionária de lanchonete é assassinada pelo ex na porta do seu trabalho. Olá amor! O cara acabou de matar a mulher aqui, o marido dela, deu um tiro na cabeça dela, matou ela agora, saiu correndo aqui, todo mundo viu. Vanessa Gonçalves Santana da Costa, 31 anos de idade, é mais uma vítima de femicídio do estado de Mato Grosso. A mulher foi assassinada pelo ex-companheiro na porta do trabalho na noite do último domingo em Cuiabá. O casal estava separado há dois meses e tem dois filhos. De acordo com informações, Vanessa trabalhava em uma lanchonete quando foi surpreendida pelo ex-marido. O homem teria chegado no local e a retirado a vítima com força do estabelecimento comercial. Após uma discussão, ele atirou duas vezes contra ela. Os disparos acertaram o rosto e a nuca de Vanessa. O autor do crime estava em uma moto bis de cor branca, que foi utilizada para a fuga. Conforme testemunha, após atirar contra a ex-mulher, o suspeito ameaçou clientes da lanchonete. O caso ficará a cargo da Delegacia de Homicídio e Proteção às Pessoas. No caso desse feminicídio, ela havia se separado há dois meses e ela tem dois filhos. Com imagem David Silva, Rodrigo Farias para o Comando Geral, o Comando da Notícia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto